Eu tinha um conhecimento pouco estruturado sobre o R, assim, mais de aprendizado, assim, de autoaprendizado mesmo na internet. E eu vi no curso a possibilidade de eu estruturar esse conhecimento que eu já tinha prévio, mas bem fragmentado. E o curso do IBEPAD me possibilitou isso, porque com a didática e a metodologia que foi aplicada ao longo do curso, eu estou já aplicando no meu ambiente de trabalho tudo que eu aprendi. Você intercala tanto a teoria quanto alguns exercícios práticos. Então, você está todo o tempo mexendo no programa, você não fica só na teoria de o que você deveria fazer, você realmente está fazendo em todo momento na aula. Nível de conhecimento adquirido em programação, nessa linguagem, com tratamento de base de dados, com os problemas usuais que todo pesquisador se depara, com tratamento de dados, com manipulação, com algumas análises principais, com geração de gráficos. Todo esse conteúdo é abordado com muita calma e um tempo adequado dentro desse curso. O R é um universo e eu preciso, aqui, finalmente conseguir entrar nesse universo e espero que esse seja o primeiro passo para construir. Não para achar ferramentas, mas para construir as minhas ferramentas, as da minha equipe, na área de análise política. Eu estou muito satisfeita com o curso. Eu acho que ele conseguiu, inclusive para pessoas que são analfabetas em programação, como eu, abrir um espaço de fazer isso. Então, tinha uma turma heterogênea e acho que os dois lados ficaram satisfeitos. A minha turma dos iniciantes, que estamos realmente aprendendo a programar, e aqueles que já são profissionais na área. Então, foi muito legal porque ele conseguiu juntar essas duas, colocar na mesma sala e fazer funcionar essas duas turmas e nos dar os instrumentos para começar. Já estou preparando, já estou começando a preparar o meu primeiro programinha.